Ridículo, apaixonadinho, você sabe que segunda-feira... Que isso? Como assim? O que foi? O que a Jéssica tá fazendo aqui, Diego? O que a Jéssica tá fazendo uma peça, que nem eu, que nem você, a Jéssica tá fazendo uma peça. A Jéssica tá fazendo uma peça. A gente foi, um dia eu na verdade descobri Jéssica. Oi, 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 você descobriu a Jéssica? Sim, achei a voz da Jéssica maravilhosa como é que eu encontrei. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. Você tá querendo dizer que a Jéssica é a... Jéssica. Babado! Mas o Gabriel não tinha como saber isso. Eu sou viado, eu não sou médium. Mas olha só, a Mira sabe disso? Sabe, sabe, tá, sabe. Ela percebeu. Nem precisa falar nada. E agora ela tá com ciúme. Só que ela não quer admitir que tá com ciúme. E aí eu... Como é que eu vou... Olha só, eu já sei que esse processo aqui vai mexer com a cabeça de todo mundo. Mas eu espero que você se lembre como você ficou quando a Jéssica te abandonou. Porque eu não sei se você se lembra, mas ela te abandonou. Então eu me lembro, eu me lembro muito bem, tá, Tiago? Tá, eu sei. E eu sei que agora eu tô com a Mira. Isso. Tá tudo certo. Com a Mira. Isso, com a Mira. Tá tudo certo. Estável. Estável. Fixo. Fixo. Hum. Mas olha só, você nunca agradeceu, na verdade, aquele dia, né? Peraí, peraí. Eu tenho que te agradecer pelo quê, Tiago? Ah, quem é que foi que te levou no teatro aquele dia, hein? Quem é que comprou os ingressos? Vocês dois ficaram se olhando a noite inteira. Aí depois sumiram do teatro. Ninguém viu pra onde foi. Você lembra disso? Eu me lembro. Eu te procuro quando me sinto em perigo Quando cai o raio E soa o trovão Eu te procuro quando Alegria eu sinto Só você traduz A sensação Contigo eu me esparro, amor Não tem engano, não Nem erro, não Nem ilusão Nessa canção Nessa canção Minha favorita Chegou essa pra você Expressa e registrada Só seus olhos podem ler Desde sua origem Bem aqui, meu puro Contra as leis da física Se teletransportou Todo o universo Pra gente se perder Não foi suficiente Olha aí Vem pra minha órbita Passa a leite de você E a tua gravidade Me tem que ter Só faço com você Só faço com você E eu só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Eu só faço com você Só faço com você E eu só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Imagine que No futuro As pessoas Vão ler Sobre nós E vão se admirar Do jeito que a gente Amou Pra não deixar De se amar Amém